Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no início do capítulo 14 de São Mateus, nós vemos aqui a narrativa do martírio de São João Batista. Diante dos fatos dramáticos narrados pelo evangelho de hoje, nós vemos como as pessoas podem ser grandes quando movidas pelo Espírito Santo e como podem ser vies e pequenas quando abandonadas aos seus desejos carnais e ao pensamento mundano, tornam-se verdadeiros instrumentos de Satanás. São João Batista aqui prega os valores do evangelho, prega a santidade do matrimônio e, por isto, por isto, ele incomodou Herodes. É interessante que os evangelhos nos dizem que Herodes gostava de ouvir João Batista. Será que Herodes era masoquista? Ou seja, ele gostava de ouvir algo que o tormentava, que o torturava? É que, na realidade, a verdade é sempre atraente. Embora uma pessoa pusilânime, de alma pequena, como Herodes, não se sentia capacitado para seguir aquela verdade que ele estava ouvindo. Por isso, a pequenez de alma de Herodes é impressionante. Como ele, ao invés de querer agradar a Deus, quer sempre agradar os homens. Ali, nós vemos no evangelho, ele se deixa amarrar por um juramento iníquo, que não tinha validade nenhuma, porque os juramentos só valem quando são dirigidos a coisas verdadeiras, justas e retas. E não somente isso, se deixa levar para aquilo que nós chamamos de respeito humano, ou seja, um temor da opinião dos comensais. E faz a atrocidade de mandar matar João Batista, simplesmente porque estava preocupado com a sua própria imagem. Mas não somente isso, nós temos a atuação das mulheres também aqui, Salomé e a sua mãe, Herodíades, que ali fazem todo um complô, fazem uma armadilha para conseguir a morte de João Batista. Santo Tomás de Aquino, ao comentar a atuação dessas mulheres, ele diz o seguinte, é impressionante como as mulheres, quando são boas, elas costumam ser melhores que os homens, mas também quando são más, costumam ser piores que os homens. Esse juízo de Santo Tomás de Aquino pode parecer machista, talvez com fobia de mulher, ginófobo, não, nada disso. Na verdade, ele está colocando aquilo que é uma das realidades constatáveis. As grandes santas da história da Igreja, a maior de todas, por exemplo, a Virgem Santíssima, nos mostram o potencial enorme que as mulheres têm para a santidade, para a grandeza, para a bondade, para a vida espiritual. Acho que em nossas paróquias todos nós podemos atestar quando vemos mulheres virtuosas, verdadeiramente virtuosas, como elas se sobressaem e como elas lideram os homens nas virtudes. Mas, infelizmente, também é verdade que existe também na história exemplos abundantes de mulheres que souberam se precipitar na maldade. Vejam, é aquele princípio chamado corruptio optimi pessima, ou seja, a corrupção daquilo que é ótimo, que é excelente, que é melhor do que tudo, termina sendo algo pior do que tudo. Nós aqui devemos, então, aplicar isto a nós, sejamos homens ou mulheres, aplicar ao fato de que Deus nos chama para uma vida de santidade. Deus nos chama ao ótimo, mas se nós, que fomos chamados, que recebemos as graças de Deus, nos corrompermos, nós seremos capazes de ser péssimos. Vejam, aqui todos nós devemos entender. Existem pessoas que não receberam os dons que nós recebemos. São pusilânimes, pequeninos, mesquinhos, como Herodes, mas existem pessoas que receberam um grande chamado, como Salomé e a sua mãe e, se trairmos esse chamado, seremos como elas. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.